E aí galera, beleza? Alip Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Neste mês de julho a gente vai ter acesso ao teste fechado da Alpha do Delta Force Hork Ops. Eu vou trazer pra vocês um vídeo fazendo a análise desse primeiro trailer que eles lançaram pra gente. Vamos passar algumas datas, horários de tudo que vai chegar sobre as informações sobre o Delta Force. Pra quem não sabe, vai ser uma mistura de loot shooter com alguns elementos do Battlefield. Então vamos lá conferir esse trailer. A situação na Zero Dam é agora muito sério, com conflitos escalando entre o Havoc Corp e a Al-Sara Guard. É hora de fazer ação. Objeto. Colet and decode o manhubric, localizado no centro da região do Sul. Luna, começar o prêmio. Logo. O objetivo está guardado. Trabalho de luz e silenciar suas armas. Eu vou escutar o ativismo no centro da porta. Hava de máquina na porta. Abre o cara do seu. Rocketeiros têm de força forte, mas defensor das armas fortes. Be alerta para Said Ziyatam. Estar forte e muda rapidamente. Vai. Postal, 12 horas. Tango down. Tão. Tão. Tão de novo. Segundo. Na minha base. Tão. Context! Go Hawks! Pegue-se! Go! Go! Faltou-se! After collecting the brink, move to the Decipher Station. Utilize container to deploy defenses. Shepard, position traps at entry. Hostiles will attack from all directions. DeWolf, maintain high mobility for fire support. Luna, reconnaissance from high ground. Hostile about. From the east. Roger. Ready to engage. One minute remaining. Gazing, take cover. Stay alert. It's not over yet. Make a swift transition to the extraction point. Remember, the mission is only complete upon successful extraction. That's your mission. Good luck, operators. Então, meus amigos, vamos fazer uma análise daqui de pente fino. Vamos primeiro passar os detalhes pra vocês. Dia 18 vai começar essa Alpha Test apenas pra galera do PC. Quem entrou lá no site, se cadastrou, vai ter um sorteio. Vocês vão receber esses códigos pra jogar no PC apenas. Apesar desse jogo ser multi-plataforma, esse primeiro teste vai ser apenas para o PC. Eu vou estar fazendo o live desse jogo no dia 18 na Twitch. E a minha live vai estar dropando keys, assim como foi do Arena Breakout. Basta você me assistir por um determinado tempo, você vai poder receber essa key. Eu vou receber cinco códigos já pra dropar já no primeiro dia. Então, me segue lá, twitch.tv.com.br que eu vou dropar pra vocês essas keys. E eu vou ter acesso já à minha. Então, vamos conferir um pouco aqui o que é desse trailer. Porque eles mostram o que chama aqui Operação Relâmpago. Light Strike. Você vai fazer a infiltração com seus amigos. E vocês vão ter um objetivo pra dentro dessa raid. E dentro dessa raid, você vai enfrentar outros players, assim como a inteligência artificial. Então, o primeiro passo que a gente vai vendo aqui é ele mostrando os inimigos que a gente vai encontrar dentro da partida. A gente vai ter nossos quatro operadores. Eles dão uma demonstração aqui, o porquê. Cada operador vai ter algo específico, como a gente já tinha no Battlefield. Por exemplo, esse daqui é o médico. Ele vai ter sistemas de cura mais rápida. Esse aqui vai ser o demolidor. Talvez tenha explosivos mais fortes. Esse aqui é a sniper. Talvez ela tenha uma precisão maior de puxar a mira mais rápido de sniper. E tem outras classes que você pode utilizar, que vai ser bem interessante nessa pegada estilo DMZ. Esse aqui talvez vai ser algo mais próximo que a gente encontrou de DMZ após a suspensão do DMZ no MW2. A gente tá no aguardo ainda, ver se vai voltar ou não o DMZ, ou no BL6, ou em outro COD. Mas que o projeto tá congelado, tá em laboratório. E com certeza eles vão relançar em algum futuro próximo, mas a gente não tem datas exatas. A gente pode ver algo semelhante no COD Next agora, no final de agosto, alguma novidade. Mas até o momento a gente não tem nenhuma confirmação oficial. Esse aqui vai ser talvez um substituto direto do DMZ, porque ele tem gameplays e mecânicas muito semelhantes com a do COD. Então aqui você vai escolher seus operadores, você vai entrar, vai infiltrar na raid. E aqui a gente vai encontrar os primeiros bosses nessa raid específica desse mapa. O primeiro vai ser o Heavy Machine Gunner. Ele tem uma minigun na mão. E ele tem alguns pontos fracos que você pode atacar. Lembrando que quando tá acontecendo essa raid, vão ter outros players tentando fazer uma infiltração nesse prédio principal pra tentar conseguir aquele tijolo, que deve valer muito dinheiro. O sistema de luta é bem parecido com o Tarkov e a Arena Breakout, mas tem a essência do COD na sua movimentação. O primeiro boss que a gente vai ver é o Light Machine Gunner. E a gente vai encontrar também o Rocket, que vai ficar protegendo as entradas desse prédio. Esse aqui não tem muita proteção. A gente também vai ter o Sides A, que é um cara de LMG. São esses três bosses que estão fazendo a defesa da fortaleza que vocês entram. Então vocês têm várias formas de entrar. Ou modo Stealth, ou demolindo tudo, vai mais uma opinião de vocês, como queira jogar. Tem esse escudeiro também que fica aqui dentro. E aqui ele vai mostrar um pouco das suas passivas de cada personagem, como Stun, Smokes, eles têm algumas passivas. Por exemplo, essa Sonic Trap, é como se fosse uma onda de raio, que faz com que os inimigos fiquem meio elotrocutados. Os players também têm algumas passivas boas. Essa aqui fez uma granada de smoke. Esse outro vai fazer um Motorized Exoesqueleto, como a gente já viu no passado no COD. Ele vai ter uma movimentação bem rápida e avançada. Ele fez o Rush. Em cima desses dois oponentes, você pode ver que a gameplay e a mecânica é bem avançada, mas eles têm um sistema de você mirar de lado, mirar de hipfire, como a gente já viu no Tarkov e também no Arena Breakout. A questão das armas estão bem interessantes. O tipo de som e gameplay também. Bem realista, até mais realista do que o COD. Vai estar utilizando Unreal Engine nº 5, assim como foi no Greyzone. Então, você vai trazer bastante realismo. Essa missão em específico era conseguir esse tijolo dourado, que deve valer muito dinheiro. Como tem vários players na partida, todo mundo vai acabar se encontrando nesse mesmo local e batalhar por esse tijolo. Não só a inteligência artificial vai estar em volta disso, mas outros players na partida também, porque vai ser um jogo PvE, PvP, assim como a gente já viu no DMZ, Tarkov, Arena Breakout, Greyzone. Então, vai ser nessa pegada Loot Shoot Extraction. Então, aqui era a recompensa que você entra para pegar, para poder extrair. Lembrando que você só consegue extrair bem sucedido se você tiver completado a missão e extraído com segurança. Lembrando também que vocês vão ter pochettes dentro do seu inventário. Vou mostrar daqui a pouco um pouquinho de gameplay real. Você vai ter essas pochettes de containers seguros para você conseguir extrair alguns itens para você não perder caso você morra. Então, aqui ele mostrando mais um pouco da gameplay, como é que eles vão extrair. Mostrando um pouco da gunfight, alguns itens em... Você vê esse sonarzinho aqui que dá uma travada ali nos inimigos. Lembrando que pode estar chegando também players de verdade, não só a inteligência artificial aqui. Então, aqui eles têm que fazer a extração até a parte da extração para poder levar tudo embora. Então, meus amigos, vou estar mostrando aqui um pouquinho como é que funciona o inventário. Vou deixar o link aqui do canal do Waze, que eu dei uma conferida agora. A questão das mochilas e questão de extração dos itens de um para o outro, você pode ver que é bem semelhante ao que a gente tem no Tarkov. Você pode ver aqui que tem um container seguro de 4 slots, tem uma mochila, tem a parte do colete do capacete e também tem um rig. E aqui ele está luteando outro player morto, que é o seu boneco, o seu inventário. Pode carregar duas armas. E esse inventário é bem similar com o que a gente já conhece hoje. Então, vai ser aquele parecido com o COD. E sim, vai ser mais parecido com os loot shooters que a gente tem no momento. Então, ele vai ter a pegada de movimentação mais avançada, mais rápida, como o próprio DMZ e o COD. Mas ele vai ter elementos mecânicas reais de um real loot shooter. Você pode ver aqui a parte de gameplay, como você vai ver como é muito bonito o jogo. Ele tem assistência do Unreal Engine número 5. A gente está vendo apenas uma gravação do YouTube e a gente pode ver o quão é bonito a gameplay. Você pode ver que ele inverte um pouco, inclina um pouco a arma. Fica bem interessante de ver. Você vai ver também nesses encontros aqui como é interessante, como o mapa é bem prolongado. Não vai ser um mapa gigantesco de Battle Royale, vão ser mapas pequenos, vários mapas pequenos, entre aspas. São mapas grandes, mas não são como um mapa utilizado de Battle Royale. Aqui você pode ver ele matando alguns inimigos de inteligência oficial. Lootiano, fazendo o loot. É bem interessante, ele está jogando na versão chinesa. Mas você pode ver como os itens são separados por níveis de coloração. Você pode ver que os itens branquinhos são mais simples, os verdes são menores, os azuis são um pouco melhores. E a gente vai ter o roxo, vai ter o amarelo e vai ter o vermelho. Você pode ver que ele já colocou um item aqui na pochete de segurança. E você pode ver como a gameplay lembra muito a mistura de todos os jogos loot shooter e a mecânica de gameplay de movimentação, como o COD. Como você pode ver aqui, como eles se movimentam bem mais rápido, mas tem a gameplay de um jogo mais estático. Eu gostei demais do que eu vi, não aguenta esperar até o dia 18. Então, fiquem de olho, se inscrevam aqui no canal para não perder mais novidades sobre o Delta Force, que eu estou bem curioso para ver como vai funcionar. e dia 18 vou estar transmitindo e vamos dropar aqui ódigos para vocês na minha live do dia 18. Então, se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.